Bem, nós estamos finalizando os preparativos para a distribuição dos carnês do IPTU nesse ano 2022. Dentro da previsão, no início da semana que vem, especificamente no dia 14 de fevereiro, nós iniciaremos as distribuições. Aqui no centro, no espaço da arte, a partir das 8 horas até as 17, 18 horas, também nos poupa-tempo Cidade Norte e poupa-tempo São Miguel. O que nós recomendamos é que as pessoas, ao comparecerem para retirar o carnê, se possível, levem o carnê anterior. Evitar a possibilidade de algum equívoco por causa do nome, ou vez em quando acontece isso. Então, agora, o vencimento do IPTU será no dia 15 de março para pagamento à vista com desconto de 10% ou para pagamento da primeira parcela, no caso da pessoa optar pelo parcelamento. Importante lembrar que também acho que já na sexta-feira será possível o acesso pela internet para gerar o carnê no site do município. Para isso, precisa ter o número de inscrição no cadastro do IPTU. Esse número está no carnê anterior. Então, de posse do carnê anterior, é só acessar o site do município, o site da prefeitura, seguir o passo a passo lá, preenchendo as orientações que pede, os links que pede, os campos que pede lá. Ele vai conseguir gerar o seu carnê de IPTU pela internet. A gente recomenda isso para aqueles que podem, aqueles que têm acesso à internet, fazer a geração do seu carnê pela internet. Evita precisar se deslocar até aqui o espaço da arte ou para um dos poupa-tempos. Naturalmente, para aqueles que podem. Temos, então, ainda vigente o Refis 2, nossa gente em dia, e o prazo é até o dia 28 de fevereiro. 28 de fevereiro, o último dia. A gente pede que não deixem para o último dia, compareça nos poupa-tempos, Cidade Norte ou São Miguel, ou aqui no prédio da prefeitura, para ver a sua situação, ver se a sua possibilidade de pagar em dia, com desconto total da multa e total dos juros, para pagamento à vista. Para pagamento parcelado, também tem desconto. Aí depende do prazo, prazo maior, um desconto menor. O prazo menor de pagamento, menor número de parcelas, um desconto maior. Mas compareça para ver a sua situação, é possível que você consiga regularizar a sua situação e entrar em 2022 sem qualquer dívida junto ao município. O que é que você consiga regularizar a sua situação?